O Hospital Municipal e a Secretaria de Saúde de Governador Valadares foram alvos de uma ação da Polícia Civil no fim de semana. A Operação Olerite investiga documentos relacionados às folhas de ponto de servidores vinculados à pasta da administração municipal. A reportagem está aqui na tela, pode balançar. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil na manhã do último sábado em Governador Valadares. As ordens judiciais foram expedidas em decorrência da Operação Olerite, que significa contra-cheque. As investigações começaram no ano de 2021. Tanto a sede administrativa do Hospital Municipal quanto a Secretaria Municipal de Saúde foram os locais vistoriados pela Força de Segurança. Viemos apurar possíveis folhas de frequências não existentes de funcionários municipais. Não necessariamente médicos, os fatos ainda estão sendo apurados. Não necessariamente funcionários fantásticos, mas, por exemplo, horas que não estariam sendo cumpridas e lançadas. As investigações começaram no ano de 2021 e perduram até a presente data. Então, a investigação ainda está em trâmite. Com certeza, muito prejuízo aos cofres públicos. O que ainda está sendo analisado é o tamanho do prejuízo. Por isso que é importante a busca hoje para pegar documentos e fazer as análises. As investigações, sim, vão apontar o valor. Mas, com certeza, ultrapassa milhões. O secretário municipal de saúde, Leandro Amaral, esclareceu que o objetivo da ação foi verificar a frequência de servidores da pasta. Nós já podemos informar que são informações relacionadas à frequência de servidores. Esse é o objeto da investigação. Então, foram solicitados documentação relacionada a pessoal. A documentação foi toda separada, toda fornecida. A demora que ainda se relaciona, porque são documentos volumosos, e alguns são muito importantes, inclusive, para efetivos ainda, pagamentos, continuidade dos trabalhos. Então, estão sendo reproduzidos para serem fornecidos para a Polícia Civil. Os agentes da Polícia Civil recolheram documentos relacionados às folhas de frequência dos servidores, que supostamente não compareciam ao trabalho, mas registravam plantões indevidos, além de horas extras. A Polícia Civil ainda está com a investigação em sigilo para apurar esses desvios dessas frequências de servidores que não estariam cumprindo a carga horária e lançando e não vindo trabalhar. Alguns em outro estado, outros na cidade mesmo, e apenas lançando o pagamento e não cumprindo. De acordo com a polícia, existe a suspeita da participação de organizações criminosas. Agora, os documentos serão levados para a Delegacia Especializada de Crimes contra a Administração Pública, onde vão passar por investigação para saber quais funcionários cometeram os crimes. Então, a investigação ainda vai revelar quem foram os principais alvos, né? São fatos ainda em sigilo, e a Polícia Civil tem muito critério na apuração dos fatos. Organização criminosa, peculato, corrupção. E a gente vai acompanhar de perto os desdobramentos de tudo isso, né? Como bem disse aí a delegada, que está à frente da investigação, documentos são recolhidos, aí isso enseja novas diligências. Vamos aguardar aqui, acompanhar de perto, que é interesse de toda a municipalidade, tudo isso aqui. E aí Obrigado.